Fala rapaziada, beleza? Lume aqui, e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um novo código que tá rolando no Sensei Awakening, você aí que joga Caboelera do Zodíaco, corra agora pegar o seu código e resgatar ele pra sua conta, eu acabei de resgatar o meu, eu mostrei aí na tela, eu catando rapidinho aqui, o código é BIOS, é assim que se escreve ó, e eu já resgatei já, eu vou colar no jogo, deixa eu mudar a tela aqui, olha aí ó, e vamos ver se ele chegou aqui no correio, olha aqui ó, Senseiia Event, acabei de receber aqui, são gemas RA, tem gema comum e tem diamante, então são cinco pacotinhos, você pode resgatar aqui no seu correio assim que você coloca o código, então aqui ó, vamos usar os pacotinhos, olha isso cara, são cinco gemas RA, gema comum, diamante, não perca rapaziada, não perca porque eu tenho certeza que muita gente gosta aí de pegar premiozinho de graça, sei que muita gente tá jogando, pra quem quiser jogar comigo, é só colar no servidor 3, eu tô jogando freneticamente, Sensei Awakening, eu ia até fazer uns PVPzinho aqui, mas eu quero sair muito rápido, já soltar esse vídeo pra vocês, porque eu sei que vocês vão querer correr atrás desse código, então fiquem ligados no canal, hoje vai ter live de Sensei Awakening, todo dia tem live, tanto lá na Strength Craft, agora eu tô fazendo no YouTube também, pro pessoal do Sente Ceia, então aparece na live aí, eu tenho certeza que você vai gostar, por volta das três, quatro horas, hoje deve ter live, tamo junto, é nóis rapaziada, espero que vocês tenham gostado, bota o código aí, o código é BIOS, novamente, coloca aí BIOS e você consegue resgatar o link pra poder resgatar o código, eu vou deixar na descrição também, então você coloca o link e resgata o seu código, beleza? Falou, clã, até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho